Fala galera, beleza? Beleza? Chaco Pirata aqui, bora conversar sobre esse episódio 220? Então já vai lá, pega um lanche aí, um café e bora conversar sobre esse episódio que eu curti bastante Principalmente porque, como eu estou falando em quase todos os episódios, né? Eles estão mantendo a qualidade do anime e isso é muito bom, cara, eu fiquei super feliz com isso Bom, e nesse episódio então, o Boruto 220, como eu falei, ele continuou com a mesma pegada, né? Eu achei que a qualidade, ela iria até decair um pouco depois da luta do Shiki Mas, pra minha surpresa, eles manteram, né? A qualidade ficou tão boa quanto Eu acho que o que perdeu de qualidade, que é a mínima, iria perder mesmo Mas eu fiquei muito surpreso porque eu achei que iria perder muito mais qualidade do que o que perdeu Esse episódio, pra mim, me surpreendeu do início ao fim Aliás, todos os episódios até aqui estão muito bem Desde quando eles começaram a seguir o mangá Os episódios só melhoraram de qualidade E, pelo menos até o último episódio, até o 220 Eles continuaram com a mesma qualidade, continuaram com a mesma pegada E nesse episódio eu senti um algo legal que eles quiseram propositalmente colocar Uma interação entre o Boruto e o Naruto Que eu acho que ficou muito bacana Deu pra nós um leve vislumbre, né? Do que seria o Naruto sendo criado pelo pai dele, né? Basicamente, ali seria a mesma coisa E eu gostei muito porque deixou o Naruto mais adulto, né? Porque o Naruto, às vezes, parece muito meninão e tal Claro que agora ele não tem mais as piadinhas de antes Inclusive, isso é um fato que eu até fico com saudade Porque o Naruto do Shippuden O Naruto clássico, né? Ele é sempre muito zoeiro E esse Naruto, obviamente, quando você chega à maior idade Você tem aquele monte de boletos, aquele monte de responsabilidades E é óbvio, ainda mais num pai de família como ele, né? Líder da aldeia, né? Não tem como ele manter a mesma vibe de feliz, né? Afinal, ele tem que enfrentar todos os problemas que aparecem, né? Inclusive o Shiki, que foi um problema terrível Agora, realmente, o destaque desse episódio Foi toda essa interação que o Naruto teve com o Boruto E, obviamente, o destaque foi a cena do Naruto com o Boruto lá Com eles conversando sobre o Karma O Naruto dizendo que vai fazer o possível, né? Pra poder ajudar o Boruto e tal E essa parte não tem no mangá, né? É uma parte adicionada Que eu gostei bastante Eu só não gostei do ataque de ansiedade do Naruto Mas, de certa forma, humanizou o Naruto, né? Apesar que eu não gostei que toda hora eles jogavam na cara do Naruto Que ele não tinha mais a Kyuubi e tal Que não tinha mais a Kurama E que isso deixou ele mais fraco De fato, deixou ele mais fraco Mas o Naruto, nem de longe, é um ninja fraco, né? Pelo amor de Deus E é muito legal, né? Quando o Amado chega com o remédio e tal E salva o Naruto daquele ataque de ansiedade horroroso E também aquela parte já tava ficando chato pro meu gosto, né? Toda aquela interação tinha sido linda ali Aí o Naruto vai e começa a ter um ataque e tal E parece até que ele pensou no problema que ele teria com o Boruto no futuro, né? E da possibilidade de eles terem que fazer alguma coisa mais radical, né? Enfim Mas eu gostei da interação do Boruto com... Do Naruto com o Amado Eu só não gostei que tentaram humanizar mais ainda o Amado, né? Não tem isso, né? Nesse episódio do mangá que corresponde... Nesse episódio do anime que corresponde ao mangá, né? Não lembro do Amado ter essa interação com o Naruto Mas eu achei que agregou legal, ficou legal E acho que eles estão acertando bastante Todo o extra que eles estão colocando nos episódios está ficando legal Eu acho que não estão saindo mais Não estão saindo tanto da história, né? E nem do contexto ali do episódio O que é legal ainda A equipe que tá fazendo o Boruto é excelente Pra mim, eu não tenho nada a reclamar Eu acho que pelo que eu vejo na internet, nas redes sociais e tal Eu não vejo os fãs reclamando da qualidade A qualidade eu acho que tá num bom tamanho Bom, então eu acho que esse foi o ponto mais alto do episódio A interação do Naruto com o Boruto E eu gostei bastante E espero que eles mantenham essa qualidade nos próximos episódios E é óbvio que vamos analisar todos, né? Então por isso já deixa o seu like e se inscreva no canal Para que você possa seguir conosco e falar sobre Então é isso galera, um forte abraço e até a próxima Tchau!